Para quem busca diversão, Truppel Adventure apresenta UTVs, quadriciclos e motos de trilha. Truppel Adventure é concessionária Gassaf Moto e Fan Motors para todo o estado de Santa Catarina. Assistência técnica, peças e a mais completa linha de UTVs, quadriciclos e motos de trilha. Truppel Adventure traz a maior linha 4x4 Off-Road do Brasil Para quem gosta de aventura e adrenalina, seja na trilha, na fazenda, no sítio ou em qualquer lugar. O espírito de aventura vem desde cedo. Para os pequenos, a Truppel Adventure dispõe de mini motos, mini quadriciclos e mini-buggies. Truppel Adventure é concessionária CF Moto, líder de vendas na Europa, na Austrália e é a segunda marca que mais vende no mundo. Ela também é a única que oferece um ano de garantia em toda a sua linha de produtos. Aqui você encontra o melhor custo-benefício do mercado. Truppel Adventure é em Joinville, na rua Fortaleza 147, esquina com a Avenida Beira Rio. Telefone 3278-1077 e WhatsApp 999-118290. Conheça a Truppel Adventure, porque a sua vida precisa de mais emoção. Telefone 3278-1077 e WhatsApp 999-1183-895. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti